E aí, Linda, você tá? Você não quer conversar, não sei nada. A gente nunca conversou. Me conta sobre você. Ah, Di, fica suave, vai. Eu tava vendo o face dele, meu, achei um gatinho. Relaxa, aproveita. Como assim, Diana? Você vai visualizar e não vai responder. Tá tudo bem, Di? Responde, por favor. Mãe, eu não tô bem. Aconteceu uma coisa terrível com a Diana. Eu preciso ir pra lá agora. Parece que a Diana foi estuprada. E aí, eu preciso ir pra lá. E aí, eu preciso ir pra lá.